Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe a sua vida. Hoje, segundo dia do nosso estudo bíblico, terça-feira, 18 horas. Quero aproveitar e desejar a você um ótimo fim de tarde e um maravilhoso início de noite, que Deus possa continuar falando aos seus corações nesse tempo, principalmente nessa carta que estamos aqui apresentando e estudando nesse dia, nessa semana e também nessa porção do texto que nós estamos sendo edificados por Deus. Capítulo 2 de Tito, a partir do versículo 11 até o versículo 15, tem sido verdadeiramente um texto muito importante para as nossas vidas. Por quê? Porque traz um entendimento, um ensino daquilo que Deus está fazendo conosco e fez com aquele povo através da vida de Tito, sendo enviado por Paulo. Ou seja, tudo isso contribuindo para a nossa vida espiritual de uma forma tremenda e com certeza eficaz para que possamos viver dias abençoadores, dias onde você tem refletido a luz de Cristo, onde você tem sido sal da terra, a luz do mundo, onde você tem sido usado verdadeiramente por Deus. Nesse mês, que é o mês de setembro, o mês de missões nacionais, que Deus possa continuar agindo através da sua vida e como um instrumento de Deus, que você possa aprender e colocar em prática tudo aquilo que Deus fala conosco através desse texto. Bom, vamos começar então lendo o versículo 11 e entendendo. Esse versículo 11, ele já foi inclusive a divisa de missões também, de missões mundiais. E é interessante que nós, quando olhamos para esse texto, nós temos aí a verdadeira ideia do amor de Deus pelas nossas vidas. Assim como João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que é o único do gênero, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ele é também uma forma de mostrar o amor de Deus, porque ele fala assim no versículo 11 do capítulo 2, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Observa, querido, que Deus, Deus, ele derrama sobre nós a graça. O que é a graça? A graça, ela é um favor imerecido, isso você já sabe, já foi amplamente pregado, já foi amplamente conversado, trabalhado na Escola Bíblica Dominical, nas mensagens dos pastores, e isso tem sido objeto de apreciação de nós cristãos, por quê? Porque entendemos verdadeiramente que a graça, ela é fruto do amor de Deus, e Deus, ele se movimenta no nosso meio, por meio do amor. Por isso que a graça foi derramada sobre nós, a graça está disponível, a graça é de graça. Exatamente por quê? Porque um amor tamanho, um amor inexplicável, um amor imensurável, que é o amor de Deus, que é o amor incondicional, o amor ágape, o amor de pai, e não de pai, mas do pai, e isso tem uma diferença muito grande. Eu sou pai, amo os meus filhos, mas jamais vou conseguir amar como Deus nos ama, porque Deus ama a todos de uma forma inexplicável. Então, não tem como mensurar esse amor, e às vezes não tem nem como explicar esse amor, porque é fácil nós amarmos aqueles que estão perto, amarmos os nossos filhos, amarmos nossas esposas, nossos esposos, amarmos a nossa parentela, mas é difícil amar aquelas pessoas que nos pisam, é difícil amar as pessoas que nos insultam, que zombam de nós, que nos humilham, é difícil amar, mas nós precisamos amar, porque a Bíblia diz que nós devemos amar até nossos inimigos. Então, olha só, irmãos, é um exercício muito difícil de ser feito, mas é um exercício que precisa ser praticado. Nós precisamos amar a todos, assim como Deus. A graça, ela se manifestou salvadora, né, por meio desse amor. Então, Deus se movimenta no nosso meio, através do amor. E eu quero dizer que, ao gerar esse amor em nós, nós somos educados por Deus, através do amor e da graça que vivemos aqui na Terra. Agora, se você entender o amor, você vai entender a graça. Entendendo o tamanho desse amor de Deus, fica mais fácil entender a graça, porque, às vezes, você está vivendo uma crise, achando que Deus não te ama, simplesmente pelo fato de você não estar sendo contemplado com os seus desejos, com os seus sonhos. Os seus sonhos não têm se realizado, e aí você começa a achar que Deus não está nem aí para você, nem para os seus sonhos. Na verdade, Ele não deveria estar mesmo, né? Ele deveria, na verdade, nós é que deveríamos estar querendo viver os sonhos dEle, e não o contrário, né? E aí, quando a gente vive o contrário, a gente realmente se frustra, porque a gente começa a perguntar a Deus o que está acontecendo, por que as coisas estão sendo assim, por que isso acontece comigo, por que que não acontece com outras pessoas, e aí nós ficamos um pouco frustrados, até com Deus, achando que Deus não olha para nós. Mas viver os sonhos de Deus, muitas vezes, tem sido complicado também para a gente. Por quê? Porque viver os sonhos de Deus está muito fora da nossa realidade de sonho, né? Mas os sonhos de Deus, eles são maiores do que os nossos, né? A Bíblia diz isso, né? Os planos de Deus, eles são infinitamente maiores do que os nossos. Mas a ideia é viver nessa terra apontando para a eternidade. E quando nós vivemos nessa terra apontando para a eternidade, nós conseguimos entender melhor os sonhos de Deus, os propósitos de Deus nas nossas vidas. É lógico que isso é uma questão de relacionamento e vida, né? Nós estamos vivendo isso todos os dias. É muito fácil hoje ler a Bíblia e ver que tudo já foi respondido, né? Nós conhecemos aqui o que aconteceu, inclusive, em Corinto, o que aconteceu em Roma, o que aconteceu na Galáxia, e o que aconteceu em tantas outras igrejas, na Macedônia, na Antioquia, o que que Paulo escreveu para Tito. Porém, né? Eles estavam vivendo naquele momento. Hoje nós conhecemos, né? Mas por isso que nós fomos chamados para dar testemunho de Cristo, né? Porque também no início fomos chamados para sermos testemunhas de Cristo, mas quando o Espírito Santo vem, lá em Atos 2, quando o Espírito Santo vem e as pessoas testemunham Cristo na vinda do Espírito Santo, agora eles, ali eles são testemunha. Porém, agora nós precisamos dar testemunho de Cristo. O que? Sermos imitadores de Cristo. Ser cristão é ser um mini Cristo, né? Ou seja, nós somos representantes de Cristo, aqueles que levam Cristo dentro de si. Isso significa que nós agora precisamos dar testemunho de Cristo. Ou seja, as pessoas olharem para nós e enxergarem Cristo em nós. Mas para isso existiu esse amor que se movimenta no nosso meio, dando e derramando sobre nós, partilhando e compartilhando conosco a graça. A graça, que não é uma graça qualquer, é uma graça manifesta. De que maneira ela se manifesta? Salvadora. Por meio da graça, nós somos salvos. Então, a salvação, ela vem por causa da graça. E a graça vem por causa do amor. Entende? Como que... Não é difícil entender, mas você precisa entender a raiz da graça, né? Da graça. Você precisa entender a base da graça, que é o amor. E aí, através do amor, a graça que foi derramada sobre nós, ela é uma graça que nos salva, nos dá aí a possibilidade, o privilégio de viver na eternidade. Então, meus irmãos, a graça, ela se manifestou salvadora para todos os homens. Então, a graça, ela está disponível. Ela está disponível. Então, nós precisamos entender que a graça é para todos. O amor de Deus é para todos. A salvação é para todos. Mas aí, você precisa querer viver isso. Você precisa estar pronto para viver isso, né? Na sua... Na verdadeira ideia do amor de Deus e da graça salvadora de Cristo. Porque quando nós deixamos de falar de Jesus, deixamos de testemunhar Jesus para as pessoas, nós estamos deixando de ser participantes, né? dessa obra de Deus na vida de outras pessoas. Eu... Eu tive um encontro com Cristo muito baseado naquilo que uma pessoa, né? Que falava de Jesus para mim todos os dias, me fez conhecê-lo. Ele passou a ser conhecido por mim. Então, quando eu tenho uma experiência, né? Sobrenatural, espiritual com Cristo, eu sabia com quem eu estava tendo. Não era algo da minha cabeça, não era algo que eu imaginava, não era algo que eu nunca havia conhecido, mas eu conheci ou conheci antes mesmo de ter tido essa experiência com Ele. Então, meus irmãos, nós precisamos continuar pregando Cristo porque a graça, ela se manifesta salvadora a todos os homens através do amor e Deus derramou sobre nós. Vamos, a partir de amanhã, falar dos textos, né? Do capítulo 12 até o capítulo 15 e nós vamos entender melhor isso. De que maneira a graça e o amor de Deus nos ensina a viver nessa terra apontando para a eternidade. Amém? Deus abençoe a sua vida e até amanhã com mais um estudo bíblico. Às 18 horas, eu quero convidar a você para estarmos juntos aqui ao longo dessa semana. Fica na paz e Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida e até amanhã. Fica na paz e Deus te abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida e até amanhã. Fica na paz e Deus te abençoe a sua vida. Amém. Obrigado.